Eu acredito que a cena mais difícil de filmar, ela tecnicamente talvez não foi tão difícil, mas da força que ela tinha aqui foi o corte de cabelo, né? O corte de cabelo, o filme foi, a gente tentou rodar o máximo que desse em ordem entre os dois blocos, tinha o bloco com cabelo e sem cabelo, então o momento de tomar a decisão agora é a cena do corte de cabelo, a gente sabia que também não poderia filmar mais nada desse bloco anterior, do primeiro bloco do filme. Então ali foi um exercício muito, também a gente quase não usou luz artificial, e foi um dia que começou a chuviscar, então parecia que estava propício àquela melancolia e tinha essa tensão desse respeito com o elenco, estava ali às vezes cortando cabelo de anos, um momento muito forte, e da câmera ser o menos intrusiva possível.